Trazemos mais uma Volta ao Mundo, Georgia, para o seu alacarte. Após o sucesso da mostra no ano passado, novamente em parceria com o Georgian National Film Center, o festival Volta ao Mundo, Georgia, trará mais oito longas georgianos para você, disponíveis de 15 a 29 de junho. Vamos começar com dois clássicos do país da Europa Oriental, da diretora indicada a Palma de Ouro, Lana Gogoberidzi. Sob o Mesmo Céu, de 1961, um longa com três partes dedicado ao 40º aniversário da União Soviética, baseado no conto Princesa Maia, de Léo Kiascheli, e nos romances Pombas e Fresco, de Artil Sula Kauri. Três histórias em três épocas. 1921, aristocrática, femme fatale e magia causa a morte de seu amante. 1941, Nana anda pelos telhados de Tbilisi e se apaixona em plena Segunda Guerra. 1961, arquiteta Rosudan deseja um pintor em um grande canteiro de obras. Algumas entrevistas sobre assuntos pessoais, de 78, vencedor do Grand Prix no Festival de San Remo. Uma dramédia experimental espetacular que traz uma jornalista que, ao explorar e escrever sobre a vida privada de outras pessoas, percebe que se distanciou da própria família. E mais seis filmes lançados nos últimos 15 anos. Linha de Crédito, de 2014, de Salomé Alexi, diretora da terceira geração familiar. Precedida por sua mãe, Lana Gogoberidzi, diretora dos dois clássicos já citados, e por sua avó, Nutza Gogoberidzi, a primeira diretora de cinema da Geórgia. Uma jovem, cuja família está perdendo tudo, começa a fazer empréstimos em um banco para manter as aparências. Mas as coisas fogem do controle. Nami, de 2017, de Zaza Kalvashi, concorreu ao Prêmio Fipresse no Festival Internacional de Palm Springs e foi o escolhido da Geórgia para representar o país no Oscar 2019 de Melhor Filme Estrangeiro. A família de Ali herdou uma missão, cuidar da água curativa local para curar aldeões doentes. Três filhos são céticos e apenas a jovem filha Nami permanece como guardiã das tradições familiares. Nas ruas, de 2010, de Levan Kobachvili, selecionado para o Festival Internacional de Rotterdam e escolhido da Geórgia para representar o país no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Tbilisi, capital da Geórgia. Policiais prendem Tchek, um desempregado viciado em heroína, e dão a ele 48 horas para envolver o adolescente Ica com drogas. Uma isca perfeita para os policiais chantagearem o pai político do garoto, um homem que é amigo de infância de Tchek. Se ele cooperar, será pago. Se não, irá para a cadeia. Moira, de 2015, de Levan Tutberidzi, selecionado para o Festival Internacional de San Sebastian e escolhido oficial da Geórgia para representar o país no Oscar 16 de Melhor Filme Estrangeiro. Mamuka, um homem recentemente libertado da prisão, tenta resgatar sua família da pobreza ao comprar um pequeno barco de pesca e deposita todas as suas esperanças de que isso lhe trará boa sorte. Presos Juntos, de 2022, de Iluglonte. Um filme que retrata três gerações de uma família em sua rotina diária, estilo de vida bagunçado e confrontos com o sistema estatal e a injustiça, inspirado em experiências pessoais do próprio diretor. Durakovo, Vila dos Tolos, documentário de 2008, de Nino Kirtazi, vencedora do prêmio de direção no Festival de Sundance. O nacionalismo russo se infiltra em um castelo nos arredores de Moscou, onde Mikhail Morozov governa autonomamente os jovens iniciados, lançando as bases para um movimento de direita em rápido crescimento. Essa Volta ao Mundo, Georgia, te proporcionará contato com uma das cinematografias mais raras a chegar ao Brasil. Parafraseando nosso Léo, emissina oitão que sempre faz os Porquês Volta ao Mundo, mais um giro incrível para você aproveitar ao máximo a bordo do seu alacarte. Música 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 Música